Sobre a arbitragem, os amigos até disseram ali, Mansur, Alex, que talvez os tricolores das laranjeiras, porque os dois são tricolores, né, talvez os torcedores do Fluminense tenham saído um pouco menos insatisfeitos com o resultado em relação aos torcedores do Fortaleza, eu tenho um pouco de dúvida, né, porque o Fortaleza poderia ter se colocado de novo à disputa do título, né, e a derrota no final acabou distanciando o Fortaleza, e o empate, né, o empate acabou distanciando a Fortaleza da disputa, né, e no caso do Fluminense, o perigo continua iminente, né, poderia ter aberto quatro pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, para deixar a situação um pouco mais, bem mais tranquila, né, quatro não, né, um, dois, três, três pontos para deixar a situação um pouco mais tranquila, é, mas, é, tá ali à beira do, do, do Z4. É, já, o jogo de terça-feira do Fluminense com o Criciúma no Maracanã já tinha um aspecto decisivo, independentemente do resultado de hoje, mesmo se ele fosse a 40, é, ou o Criciúma poderia ir aos mesmos 40 se vencer o jogo no Maracanã, que vai fechar a rodada na terça-feira, é, mesmo dia que já se abre outra rodada no, no, no Campeonato Brasileiro, mas, enfim, é, a questão é que agora o jogo se tornou absolutamente fundamental para o Fluminense. O Fluminense vai, é, é, apostar muito nesse jogo do Criciúma e no jogo do Cuiabá, que é o outro jogo que ele tem no Maracanã, é, de agora até o, até o final da temporada. São dois confrontos, né, Mansuri, Alex, amigos do Troca de Passe, para um time que está na situação do Fluminense, ele não pode pensar em perder pontos. Não. Ele precisa fazer seis pontos nesses dois jogos, porque ele tem outros dois jogos dificílios. Liga a arena com o Atlético Paranaense e encerra com o Palmeiras no Allianz. Disputando o título, provavelmente, na última rodada. Então, os dois jogos para pontuar e se livrar, provavelmente, do, do rebaixamento, porque com seis pontos o Fluminense iria 44, provavelmente, é, uma pontuação que deve, deve dar uma folga aí para esses times, é, são jogos que não pode deixar escapar, né, Alex? Não tem como, mas vai afunilando, já tiveram outros, outros pontos, como o jogo do Grêmio, Fluminense, enfim, e chegou numa parte delicada, eles não queriam e fizeram por onde, às vezes, não, não chegar. O Fortaleza é um time indigesto, né, assim, nesse sentido, para, para participar, é um time eficiente, é um time chato, lógico também, o Fortaleza tem que lamentar, sim, que hoje ele teria que estar vislumbrando a questão do título, né, nesse tempo todo e a chance era grande, só que a tensão, ela aumenta porque só falta quatro pontos para o Fluminense, né, cara? Nesse nível de igualdade com os jogos, e ao mesmo tempo, nesse nível de igualdade desses quatro jogos, com essa tensão a mais de estar ali perto, ela é terrível. Então, o jogo hoje, ele fez por onde, às vezes, vencer, porque saiu ganhando, teve por onde perder, então o empate acabou saindo de uma maneira ainda, um ponto, como diz o Mano, logo que chegou, né, um ponto é um ponto, vai comemorar, deixa ali, mas realmente apertou muito o cadarço ali para o Fluminense ficar mais desconfortável. Se a gente fosse pensar em termos de tabela, né, Manso, com a situação que se desenhou para o Fluminense e Fortaleza nesse final de campeonato, um ponto contra o Fortaleza, mesmo em casa, não chega a ser uma tragédia, né? Não, o time está brigando contra o rebaixamento, e o outro brigando por título. Exato, o Fortaleza, por exemplo, venceu o Flamengo no Maracanã, né? Isso. E venceu o Palmeiras no Allianz Parque, e o Fluminense... Não, empatou, né? Empatou? 2x2, não foi? Ah, foi 2x2, é verdade, é o lance que, inclusive, vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, houve empate. Então, empatar com o Fortaleza não tem nada de anormal, é que as circunstâncias do Fluminense... Ah, e o torcedor do Fluminense, eu acho... Fazem com que a exigência seja um pouco maior nessa reta final. Eu acho que o torcedor do Fluminense vislumbrou a possibilidade de tentar resolver, ou encaminhar a resolução dessa questão, que o Fluminense parecia ter encaminhado em dado momento do campeonato a solução e agora voltou. Para mim, assim, tem uma questão do Fluminense que é importante. Como é que o Mano dá a volta na situação que era muito ruim quando ele chega? Primeiro, muda a característica da escalação, né? Era um time de muita qualidade técnica, mais qualidade técnica do que vigor. Diminui a média de idade, né? Ele baixa um pouco a média de idade, aposta em jogadores que chegam, traz o Cauã ali, praticamente efetiva, o Cano também tem uma questão de lesão. O Serna chega, ele começa a ter um time com um pouco mais de força para arrastar em contra-ataque, monta um time capaz de defender de maneira compacta mais atrás, ser seguro primeiro, primeiro ser seguro, para depois, em estocadas, conseguir fazer os seus gols. E assim ele foi construído, ele construiu uma sequência de vitórias. Tem uma questão, hoje você olhava a escalação inicial do Fluminense, o meio campo com o Martinelli, com o Lima e com o Lima. O Mano vai falar, depois a gente volta a comentar. Isso, vamos ouvir então o técnico do Fluminense, Mano Menezes, direto.